até que ponto uma dor no treino normal boa pergunta paulo bom essa dor no treino vai ser normal a partir do momento que ela não te impossibilite de correr normalmente de caminhar se você está mancando você está perdendo o seu movimento na ação essa dor tem que tomar tem que ser observado de mais perto está mancando vai dar uma olhada está te impedindo de fazer movimento normal vai dar uma olhada às vezes essa dor mesmo pisando corretamente isso tem que ser visto de perto bom você filmar ver se realmente está fazendo essa ação como você gostaria de fazer ok aí entrou outro fator do excesso de treinamento você está respeitando bem seu seu treino está descansando está descansando direitinho está comendo direitinho essa sobrecarga essa carga de treinamento pode estar sendo um volume e intensidade tão grande no qual o seu corpo não está conseguindo se adaptar não adianta você ajustar uma técnica digamos perfeita com treinamento uma prescrição de treinamento por assim dizer um ritmo de treinamento ou uma planilha de treinamento excessivamente pesada pra você onde você não consegue descansar esse é um dos grandes erros dos atletas amadores quando vão querer fazer uma maratona e se comparam ali até mesmo com atleta profissional o atleta profissional corre 160 quilômetros por semana fazer uma maratona o cara corre 200 quilômetros para fazer uma maratona é você vai fazer isso mas você vai descansar que nem um profissional outro ponto sabe enquanto qual o ritmo do easy ride do bekele é um dos maiores corredores de todos os tempos 3 e 55 3 e 45 ali uma corridinha leve soltando então esses 160 quilômetros que ele vai fazer numa semana 200 quilômetros que vai fazer ele não vai levar nem a metade do tempo que você vai levar para você executar essa mesma distância lembra o corpo não sabe o que é distância o corpo sabe que a intensidade e tempo e intensidade ok então não se prenda só esse número quando você vai pensar na sua organização de treinamento você precisa descansar você precisa deixar o seu corpo se recuperar senão a lesão vem na certa até mesmo com uma corrida perfeita beleza gente